Os moradores do bairro Santa Maria sofrem com muita coisa, inclusive com a falta de infraestrutura. E agora nós vamos voltar ao Santa Maria. Lá está o repórter Ivaldo José. Atrás de Ivaldo a gente já pode perceber ali a condição em que se encontra a rua, por onde passa neste momento o ônibus da linha 04 do Mercado via Jardins. Ivaldo José, situação dramática vivida aí no final de linha do Santa Maria, não é isso Ivaldo? É verdade Fabio Henrique, esta é chamada de avenida principal. Repare, a principal, imagina se fosse secundária, né? Esta avenida já foi motivo de ação no Ministério Público. Os moradores aqui já estiveram no Ministério Público e estiveram também participando de reportagens no Balanço Geral. E eu estou aqui com o senhor Ivaldo. O senhor tem uma casa bem em frente aqui. Como é no verão e como é no inverno morar aqui em Bandido? No verão é monte de poeira, não tem casa limpa, é saúde, que a gente é tudo doente. Aqui é tudo doente, eu passei por aqui, porque no verão é poeira, no inverno é lama. Está aí, vocês vendo aí o muro como está, ninguém pode arretar um muro, ninguém pode arretar uma calçada, entendeu? E não pode fazer nada, porque aqui a situação é essa, você está vendo, é só. Pois é, e este caso, dê licença um pouquinho, ó. Este documento aqui, Fabio Henrique, telespectadores, foi redigido há oito dias no Ministério Público. Depois que o Balanço Geral esteve aqui, o Ministério Público acompanhou, o senhor Everson e uma comissão de moradores estevem lá e confeccionou este documento. Que providências os senhores estão pedindo? Bom dia. Bom dia, bom dia, Fabio Henrique. Outra vez você disse que era para a gente informar, quando a gente fosse no Ministério Público. Estivemos lá na terça-feira passada, ontem fez oito dias. E a providência que a gente quer de início é que seja feita essa recuperação aqui asfáltica. Que já isso aqui se prolonga há mais de oito anos. E nenhuma gestão do município, nem do estado, ou quem for responsável, veio tomar nenhuma atitude, como já é de conhecimento. Então aqui a gente arrecadou 500 assinaturas, já foi uma baixa assinada. Tiramos fotos da via aqui e também gravamos um DVD com a situação no tempo de chuva e no tempo de sol. A poeira, tudo, as condições mesmo precárias mesmo da avenida. A reivindicação e a pavimentação? Pavimentação, de início, porque está trazendo várias consequências. As consequências são o seguinte, a saúde, muita gente, pessoas doentes, gripadas, problemas de respiração. Nossas casas são todas trincadas. Iluminação pública também, que nós aqui também não temos. Uma buraqueira danada? Uma buraqueira, as questões das casas também trincadas. Então são várias situações. Isso provocado por uma situação que é essa aqui, de início. Agora, só para acrescentar, imagine, Fabio Henrique, você vem aqui para o Santa Maria, vai num restaurantezinho, como aquela feijoada, e volta de ônibus nesse balanço ali, ó. Como vem esse caminhão? Qual é a situação do estômago? Desagradável, não é, Fabio Henrique? E agora, lembrando, o problema já foi levado ao Ministério Público, com a orientação sua, do Balanço Geral. A situação é crítica, vamos ver as providências, não é, Fabio? Ok, obrigado, Ivaldo José. Lamentava a situação na rua. Agora, se você come uma feijoada e vai passar por essa rua, vai dar dor de barriga. Daquelas que você arrepia, que você olha para um lado, olha para o outro, né? E bate um desespero, né? E os moradores, mudando agora de assunto, voltando para a situação da rua, nós recomendamos que as pessoas buscassem o Ministério Público para tentar intermediar com a Prefeitura a solução do problema.